Bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo. Pessoal, hoje eu tô aqui no cantinho da minha sala pra falar uma novidade pra vocês. Eu vou pedir pra vocês ficarem até o final, porque vai tá incrível esse vídeo. Então, pessoal, hoje, hoje a minha irmã faz 61 anos, a Bernadette, e nós estamos programando uma surpresinha pra ela. Como o meu cunhado também teve aniversário esses dias atrás, então vai ser surpresa pros dois, porque eles não sabem de nada. Pessoal, eu vou mostrar tudo pra vocês. Vai tá incrível, porque eu vou estar me reunindo com a família do meu cunhado. Com a minha família não, porque todos moram em São Paulo e não podem vir até aqui, né? Porque hoje é quinta-feira, dia 7 de outubro, e eles não podem vir. Porque se fosse final de semana, tava todo mundo ali. Mas, infelizmente, não vai ser possível. Pessoal, olha, por favor, fiquem até o final, porque eu vou mostrar tudo pra vocês. Já estamos nos preparativos. Eu fiz cuscuz de tapioca granulado, sem falar naquele bolo, bolo de abacaxi, com recheio de abacaxi, frutas de abacaxi, vai tá incrível, mas vocês vão ver. Mas também, pessoal, hoje, dia 7 de outubro também, foi o dia que eu perdi meu pai, né? Que tá na glória de Deus. Então, é assim, vamos comemorar o aniversário da minha irmã e também a perca do meu pai. Mas ele está com Deus, né? Hoje foi o dia 13 de outubro, o dia que meu pai foi pra glória de Deus. E é isso, aguardo, eu vou mostrar tudo pra vocês. Pessoal, voltei pra mostrar o bolo pra vocês. Acabei de fazer o bolo da surpresa pro aniversário da minha irmã e do meu cunhado. Tô passando aqui rapidinho pra mostrar pra vocês como ficou. Vou pedir pra vocês ficarem até o final, porque vai ter mais surpresa. Agora, eu vou voltar a hora que nós formos fazer a surpresa pra eles, que eles nem imaginam, pessoal. Já fiz o cuscuz também de tapioca granulado, tô na geladeira. Na hora da comemoração, eu vou estar mostrando tudinho pra vocês. Então, por favor, fiquem até o final. Olha, que Deus em sua infinita bondade, lhe dê tudo de bom que você merece. Que você tenha muita alegria, paz, saúde, felicidade, feliz aniversário. E é isso, pessoal. Fiquem aí. Fiquem aí. Fiquem aí. Fiquem aí. Então, gente, começamos a surpresa, como vocês podem ter visto, né? A minha irmã se emocionou um pouquinho, ela chorou. Ela chorou, porque ela não esperava. A minha irmã se emocionou um pouquinho, ela chorou. A minha irmã se emocionou um pouquinho, ela chorou. Oi! Ficou lindo, né? Não, gostoso tá, tenho certeza. Bom, eu não sei, né? Acho que tá. Gente, olha, com tanto bolo aqui, eu bebia comendo linguiça, ó, um dos aniversariantes. Meu cunhado, comendo linguiça, gente. Gente, eu não posso ligar, é, gravar televisão pra não dar direitos autorais, mas eu vou gravar vocês. Vocês não vão dar oi pro meu povo? Oi, né, gente? Uhuuu! É isso, gente. O que for melhor nas respostas vai ganhar um prêmio, tá na minha casa. Uhuuu! Uhuuu! Tá gravando já? Uhuuu! Já! Gente, olha, hoje é aniversário da minha irmã e eu tô aproveitando, tô interagindo com a família do marido dela, do esposo dela. E é isso, e agora nós vamos brincar. Vamos lá. Primeira pergunta. Quem já deu dor de barriga pra não ir na escola? Ai, caraca! Todo mundo, gente! Ai, caraca! Gente, agora, peraí. Ai, quando não tem pergunta elaborada, vocês podem sugerir. Porque pra mim sair assim... Não, eu vou colocar uma pergunta agora, bem. Quem já peidou no trem? Ahahahahaha! Eu já! Ai, caraca! Eu já! 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 Eu! 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 Nossa mapedrina, vai! Sugerem uma, gente. Eu tô sem ideia. Agora eu vou... Gente... Agora eu vou olhar na cara de cada um, né? É... Eu vou ver como que vai ser melhor a pergunta, gente, pra ser mais delicada. É... Não. Quem já traiu e quem já foi traído? Eu nunca! Uau! Uau! Eu nunca! Eu nunca! Ai, meu Deus! Eu nunca! Eu já! Ah! Olha as bobas saindo aí. Eu nunca! Eu nunca! Bom, gente... Vamos pra próxima pergunta. Pelo menos eu quis saber e terminei, né, gente? Gente, sugere uma pergunta aí, por favor. O Ronaldo fez uma. Quem já cabulou a aula? Quem já faltou na escola? Cabulou, cabulou. Cabulou? O que que é cabular e faltar? Ah, boa, gente. Olha, eu achava... É bom, isso aqui é bom pro canal, né? Eu achava que cabular a aula seria a mesma coisa de faltar na escola, né? Na aula. Mas não é. Cabular é entrar e sair. Isso. Então, quem já cabulou? Cabulou, papai. Já? E até o meu mundo? Aê! Já? Nunca? Nossa, perfeito, hein? Eu já, eu já. Eu já, eu já. Nossa, só teve uma que nunca. Eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta legal. Quero. Bora lá, gente. Quem já ganhou presente? Falou que gostou, mas no fundo não gostou. Eu já. Eu já. Eu já. Eu já, me ganhou. Eu já. Caracas, meu, todo mundo. Caracas. Caracas. Eu sou brilhossos, meus três. Caracas. Todo mundo. Ah, será que eu já. Mas a dele, vamos. A dele, vamos. A dele, vamos. É verdade, sério. É, deixa eu ver. Vou elaborar uma pergunta aqui, gente. Gente, quem for melhor nas perguntas. Olha, eu tô olhando na cara de cada um, tá? Eu sei quem tá mentindo. Deus toca no meu coração e fala. Não, não, não. 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 Então, gente. Tá todo mundo aqui se escondendo das perguntas. Porque eles não querem responder, claro, né? Ali tá saindo cada bomba, que vocês não têm noção. Tô descobrindo cada coisa ali. Então, os que estão aqui na cozinha, aqueles que não querem responder as perguntas. O Elton, filho do Bidia, né? Andréia. A Andréia também não quis responder as perguntas. Tímido, tímido pra caramba. A minha irmã, olha os dois aniversariantes lá. Minha mãezinha? Depois eu levo pra ela o pedacinho de bola. E é isso. Oi, bora lá. Quem já fez cocô fora de casa e ficou com vergonha? Eu nunca, porque eu nunca fiz vergonha, não. Caraca! Nossa, gente, todo mundo já fez... Gente, todo mundo já fez cocô fora de casa. Bom, falando em cocô, gente. Bom, falando em cocô. Eu vou perguntar. Eu não sei, todo mundo é nordestino aqui, né? Não? Bom, as pessoas que não são nordestinos vão saber o que é responder a pergunta, né? Mas bora lá. Uma pergunta bem, assim, relacionada a essa primeira. Quem já limpou a bunda com cansação? Eu não sei o que é isso. Eu nunca. Nunca. Não, gente, eles não sabem, porque provavelmente eles são paulistas. Nunca, nunca. Gente, cansação é uma folha que corta, que risca, que é isso, né? Agora vamos na segunda pergunta aqui. Vem lá, vem lá. Não tinha jornalão? Vem lá. Quem já ficou dois dias ou mais sem tomar banho? Eu nunca, mas não consigo. Eu nunca. Nossa, todo mundo aqui tá tomando banho, viu, gente? Eu nunca. Eu já. Quem já teve ressaca? É ressaca? Eu nunca. Eu já. Eu já, eu já, eu já, eu já e eu já. Gente, eu vou dar puxa. O Léo? O Léo e a Gris? O que é que ele tomou? Quarta e última pergunta. Ó, gente, vale lembrar que como as perguntas estão leves, depois que nós comer bolo, a gente vai fazer um teste, que daí depois desse teste, aí sim a pessoa vai levar o prêmio. Bora lá. Desentendê-lo. Vai ser um teste. Mas a gente já tá enrolando ali. Quem já fez cocô nas calças? Eu nunca, mas a coisa que eu sabia que eu fiz. Tem que ser sincero. Eu nunca. Vocês nunca? Eu nunca. Foi criança, não? Eu nunca. Eu acho que já, né? Eu não sei. Ah, todo mundo já, né? Eu tenho trauma. Eu tenho trauma. Ah, às vezes se limpa, eu mal limpo. E deixa lá o negocinho. É isso aí, gente. Olha, gente, aqui é toda a família. Tá? Como eu falei pra vocês, seria uma surpresa do ano, né? A minha irmã se emocionou muito porque ela não tava esperando. E aqui é a família do esposo dela. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Curtem bastante. Fica até o final do vídeo. Aproveitem. Deixem like. Se inscrevam no canal. Aperte o sininho pra receber minhas notificações. E é isso aí, gente. Tchau, tchau. 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 Obrigado.